Reclame, tá de volta e chegou a hora do nosso quadro Construtores de Cases, uma parceria nossa com o Yahoo Brasil e aqui você fica por dentro de tudo que rola por trás das grandes ideias que utilizam da melhor maneira a ferramenta internet. E hoje a gente escolheu um case de Chevrolet. Reinventamos caminhos e pra me ajudar nessa tarefa estão ao meu lado o Rafael e o Aldo aqui do Yahoo Brasil. Bom gente, pra começar eu queria que vocês me falassem um pouquinho como chegou esse briefing da agência pra vocês e como vocês tentaram solucionar esses pedidos, essas ideias. Primeiro a gente começou a discutir o problema no meio do ano passado e basicamente a gente tinha dois objetivos. O primeiro era atender a necessidade de mídia do cliente ao longo do segundo semestre. Tinha uma série de campanhas programadas, lançamento de captiva, tudo, e a gente precisava atender essa necessidade deles. Depois eles tinham uma ação institucional, que é o Reinventamos Caminhos, e aí o grande desafio era gerar envolvimento. Um briefing na mão, justamente pensou em conteúdos gerados por usuário, utilizando as plataformas do Yahoo. Então, por exemplo, o Respostas e o Flickr e o Grupos, os três sites são as nossas plataformas de comunidade. Com base no conteúdo gerado aí, a gente organizou nesse site, desenvolveu algumas pautas relacionadas a trânsito, que é o tema do Reinventamos Caminhos. Eu não vou deixar vocês falarem mais nada, a gente não pode revelar absolutamente nada agora, senão a gente perde a graça, porque agora a gente vai ver como esse case foi construído. Vamos ver, gente? Vamos lá. Então vamos ver. Em 2008, a Chevrolet recebeu o desafio de reposicionar a nossa marca, né? E a gente viveu um momento onde vários aspectos estavam sendo levantados do meio ambiente, em relação ao trânsito das cidades, que estava cada vez pior. E a solução que a gente conseguiu dar para isso é uma nova campanha chamada Reinventamos Caminhos. Tirar do carro o aspecto de vilão do trânsito e mostrar que o carro pode sim, de uma forma racional, ser usada para o bem-estar das pessoas. O Yahoo voltou para a gente com as ferramentas, com as principais ferramentas deles, então o Flick, a gente podia usar o Yahoo Video. A gente criou uma ferramenta, que é a ferramenta de carona, e essa ferramenta é baseada em micro comunidades. Essa ferramenta aproxima as pessoas e ajuda a tirar um carro da rua. Quando a gente dá uma carona, a gente tira um carro da rua. E quando a gente tira muitos carros das ruas, a gente tem um trânsito que flui melhor, a gente passa menos tempo no trânsito, e a gente tem, no final das contas, um dia muito melhor. Como é que a gente usou isso? No Flickr, a gente trabalhou com um tema chamado Olhar sobre o Trânsito. Esse Olhar sobre o Trânsito convidava as pessoas a postarem fotos que elas tivessem tirado dentro do trânsito da sua cidade. Outra ferramenta do Yahoo que a gente usou foi o Yahoo Respostas. Ali a gente colocou algumas perguntas relacionadas a como melhorar o trânsito, a como trazer boas práticas de outros locais ou de algumas cidades para cá. Outra ferramenta que a gente usou foi o próprio Yahoo Grupos, no sentido de buscar grupos que tivessem temas relevantes relacionados à carona, relacionados a carro, relacionados a trânsito mesmo. Os RHs das empresas se mobilizaram para disponibilizar a ferramenta para os seus funcionários. Algumas escolas também não têm problema de segurança de pegar uma carona com alguém que você não conhece. Então tínhamos a oportunidade de usar os links patrocinados para quem quisesse buscar informação sobre o trânsito. As ações editoriais que o Yahoo propôs para a gente, toda vez que ela acontecia, a gente estourava o acesso, era um acesso muito interessante, mais de 500 mil impressões, tanto para o site Reinventamos Caminhos, quanto para a própria ferramenta depois. E a gente conseguiu, no final, fazer uma eleição dos 20 internautas mais ativos dentro do Flickr. Depois a gente ainda fez um tour fotográfico por São Paulo com eles. A ação toda teve três meses de duração, e nesse tempo a gente veio crescendo, a gente começou com 40 mil usuários únicos, que é um número bastante interessante para uma ação como essa, que é uma ação que a gente tinha mais uma... era mais voltada para ser qualitativa, para formar opinião. E aí, no segundo mês, a gente extrapolou esse número, a gente dobrou esse número, bateu quase 81 mil usuários únicos. Eu acho que o resultado disso é que, assim, o carro tem que ser usado para o bem. Nós, como motoristas, que estamos nesse trânsito o tempo inteiro, todo dia, indo e vindo, a gente tem que fazer do trânsito um ambiente saudável, um lugar onde a gente não tenha desprazer em ir. Tem que fazer do trânsito o melhor possível. Bem legal, né? O mais interessante é ver como essas ferramentas interagem com as pessoas, com as pessoas que estão no trânsito, com as pessoas que dirigem, que precisam do trânsito para viver, né? Exato. Eu acho que o principal, no caso do Revitamos Caminhos, é que a gente está discutindo um problema de todos nós, né? A questão do trânsito, da locomoção nas cidades, você pega o Yahoo Respostas, é um canal que tem uma audiência de 15 milhões de usuários únicos por mês, né? A gente gerou, com as perguntas da Chevrolet, sobre trânsito, a gente gerou 2.700 participações. A gente colocou uma pergunta pedindo para as pessoas compartilharem quais são as infrações que elas mais cometem. Então, assim, meio que faça a sua meia-culpa, né? E elas compartilharam, e com base nisso a gente fez um texto justamente para servir de alerta para as pessoas evitarem fazer essas infrações para o trânsito ser um pouco mais, uma coisa menos problemática no dia a dia da gente. Queria agradecê-los de verdade e parabenizar aí por mais esse case de sucesso do Yahoo. Tá bom? Bacana. E agradecer a você, né, que está aí em casa e que mais uma vez curtiu esse quadro com a gente e também todo o nosso programa. Eu te vejo na próxima. Beijo grande. Tchau.